E voltando para mais um bloco do programa Faz Escuro, mas eu canto hoje especial com Charlie Watts. O baterista da banda britânica sempre se mostrou uma personalidade mais afável e tentou evitar ser o centro das atenções do grupo, dando poucas entrevistas. Porém, em mais de 50 anos de trajetória com o grupo, houve algumas famosas tretas. Um dos casos mais falados foi a briga com Mick Jagger. O incidente foi descrito na autobiografia do guitarrista Keith Richards. A briga teria acontecido em Amsterdam, onde o grupo realizou uma reunião para discutir o seu futuro, se deviam continuar ou se separar. Quando Jagger disse a Watts, nada disso deveria importar para você, porque você é apenas meu baterista. Sem reagir na hora, Watts voltou para o quarto do hotel onde estavam hospedados. E depois de ponderar o que havia acontecido, ele tirou o pijama, fez a barba, calçou os sapatos, passou perfume e pôs o terno mais elegante que tinha. E foi para o quarto de Jagger. Assim que ele abriu a porta, o baterista deu-lhe um soco diretamente no queixo e disse para Jagger. Eu não sou seu baterista. Você é que é meu cantor. Sem mais delongas, Watts se virou e saiu calmamente da sala. Assim conta Keith Richards. Aliás, por falar em ternos, Charles foi eleito uma das celebridades mais bem vestidas do rock pelas revistas de moda inglesa. Uma vez perguntaram a Watts, você está cansado de ver o traseiro de Mickey depois de tantos anos? Referindo-se à posição no palco em que o Charlie ocupa. E ele respondeu com uma bela risada. Claro que não, baby. É uma das melhores vistas do país. Então, sem mais delongas, vamos para mais um bloco musical. E vamos começar com a música Céu, Paraíso, Heaven. Música do disco Tattoo You. Consideradas por muitos, uma das faixas mais psicodélicas que os Stones já fizeram. Em seguida, vamos com Sacuda a Seus Quadris. Música escrita pelo Bluesman de Louisiana, Slane Rappel. E regravada pelos Rolling Stones. No disco clássico Exile on Man's Trait. E para terminar, vamos com o quinteto de Charlie Watts. Com a música Co-Blows. Disco em homenagem a Charlie Parker. Então sem mais delongas, som na caixa e aumenta a kiss lá. E é... Rock and Roll. 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 Obrigado.